Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado em Baralhando, 25 bolas numeradas de 0 a 25. O sorteio já começou, a primeira dezena está chegando. Bola vermelha, 0 a 1. Vermelha, 0 a 1. Bola verde, número 13. Verde, 13. Plota fácil, último sorteio da noite. Bola marrom, 04. Marrom, 04. Bola cinza, 0 a 8. Cinza, 0 a 8. Como é que você está indo? Está marcando? Mais uma dezena chegando. Bola laranja, 09. Laranja, 09. Foram sorteados os cinco números, faltam 10. Loterias Caixa, já pensou? Bola branca, 10. Branca, número 10. No próximo sábado, feriado nacional de 12 de outubro, não haverá expediente nas loterias Caixa. Bola vermelha, 11. Vermelha, número 11. Bola verde, número 03. Verde, 03. Bola azul, 25. Azul, número 25. Vem sorte, vem sorte. Bola branca, número 20. Branca, 20. Acertando de 11 a 15 números, você ganha prêmio na Loto Fácil. Bola rosa. Bola rosa, 0,6. Rosa, 0,6. A décima primeira dezena sorteada na Loto Fácil. Você ainda tem chances. Bola azul, 15. Azul, número 15. Faltam três números. O globo segue girando. Mais uma dezena chegando. Bola laranja, 19. Laranja, 19. Como é que você está indo? Estamos na torcida. Este prêmio pode sair para você hoje. Bola amarela, 12. Amarela, número 12. E agora, o décimo quinto e último número da Loto Fácil. Bola rosa, 16. Rosa, 16. Vamos conferir. As 15 dezenas sorteadas na Loto Fácil foram 01, 13, 04, 08, 09, 10, 11, 03, 25, 20, 06, 15, 19, 12 e 16. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Após a apuração, todos os resultados serão publicados em loterias.caixa.gov.br.